Música Muito bem você que assistiu Conexão Góspel TV Neste último e quarto bloco estaremos aqui mostrando como vai ser o nosso próximo programa Operação 190 que estará estreando brevemente aqui na TV Verde Vale Acompanhe a mega operação que foi realizada na última sexta-feira a partir das 10 da noite na cidade de Juazeiro do Norte Venha conosco Música 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 Nosso programa Operação 90 nesta noite de sexta-feira estaremos realizando uma mega operação em Juazeiro do Norte Estou aqui com o capitão Dailton que ele é o comandante do mundo interior sul aqui em Juazeiro do Norte Estará também com o fundo toda essa equipe que vai estar atrapalhando nesta operação Capitão Dailton qual o objetivo dessa operação nesta sexta-feira a noite aqui em Juazeiro do Norte Olha, em atendimento às determinações do nosso secretário de segurança, coronel Briseiro O próprio comandante-geral, coronel Eris Lake, Ponte Matias E o comandante do batalhão comunitário que é o coronel Gomes Filho Nós estamos realizando uma operação integrada onde hoje estão aqui reunidos diversos segmentos da Polícia Militar do Ceará Dentre eles o batalhão de policiamento comunitário, o segundo batalhão, a companhia de Polícia Militar Ambiental O nosso corpo de bombeiro local Temos ainda a Secretaria de Segurança Municipal que está participando através do Demutran e também da Guarda Municipal Estão engajados ainda nessa operação, o Juizado da Infância e da Juventude, a SEMASP e também o CREAS Todos esses órgãos estão engajados no sentido de combatermos a poluição sonora aqui em nossa cidade de Juazeiro do Norte Nós vamos estar visitando, além da churrascaria, todos os vocais e possivelmente a bordagem de veículos que fazem um abuso de som Perfeito, todos os pontos onde existem fotos de poluição sonora, todos eles serão visitados Estamos operando com decibelímetro, então serão lavrados autos de infração Aquelas pessoas que estiverem acima do limite de decibéis permitidos Muito bem, você vai acompanhar neste programa todo o trabalho desempenhado pelo Sistema de Segurança Pública do Estado do Ceará Bem como também aqui no município de Juazeiro do Norte Lembrando, vale assalentar que o Ronda do Quarteirão recebeu da municipalidade aqui de Juazeiro do Norte Um aparelho decibelímetro que vai estar atuando juntamente com a CPMA e outros órgãos no combate à poluição sonora Portanto, se você tem um veículo, se você tem um estabelecimento comunitário, estabelecimento comercial Você aí entre em contato com os órgãos competentes para saber até onde pode ligar o seu som Para não estar atrapalhando, perturbando o seu vizinho Operação 190 Então, estamos aqui reunidos com vários segmentos da segurança pública e cidadania Defesa social também Temos aqui a polícia militar, temos aqui a polícia, o corpo de bombeiros Temos aqui o batalão comunitário, guarda municipal, CTMA Temos aqui o usado da infância e da juventude Nós temos aqui também o pessoal do Demutran Nós temos aqui o pessoal do CRAS Temos aqui o MASP O que temos aqui? O que é que é? O que é? O que é que é? Se inscreva no canal 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 E aí